Promover ações de prevenção e conscientização sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher nas escolas. Este é o propósito do projeto Meu Lar Protetivo, um dos 19 projetos habilitados do Prêmio José D'Aura, premiação que incentiva a atuação resolutiva das promotorias de justiça de Santa Catarina. A 12ª Promotoria de Justiça de Criciúma participa da campanha Meu Lar Protetivo, em parceria com as Secretarias de Educação e Assistência Social do município de Criciúma e a Polícia Militar de Santa Catarina. O Meu Lar Protetivo é o projeto que apresenta a Lei Maria da Penha nas escolas municipais. Nós já capacitamos quase 3 mil alunos do 8º e 9º ano e nós apresentamos, junto com a Polícia Militar e as assistentes sociais e psicólogas do município de Criciúma, toda a rede de apoio à mulher vítima de violência, desde as medidas protetivas, à rede catarina, à punição dos agressores e todo o apoio social que essas mulheres podem receber. Já foram realizadas mais de 40 palestras entre 2022 e 2024. Os detalhes sobre essa e todas as outras ações que concorrem ao Prêmio José D'Aura você encontra no nosso portal.